E a gente começa o nosso Piauí No Ar, infelizmente, com o homicídio de um homem de 28 anos. Rodrigo Gomes da Silva foi executado com tiros na cabeça, no bairro Parque Brasil, Zona Norte da nossa capital. De acordo com a polícia, quatro suspeitos encapuzados em um veículo perseguiram e mataram essa vítima em via pública. Acompanhe esse caso agora na tela do Piauí No Ar. Zona Norte de Teresina, aqui Parque Brasil 3. O homicídio foi registrado agora por volta das 22 horas desta segunda-feira. Segundo as informações, um jovem identificado apenas como Rodrigo. Ele estaria transitando aqui nesta rua quando mesmo foi aí perseguido por elementos em um palio de cor cinza. Chegando aqui em frente a esta residência, ele acabou sendo atingido e acabou morrendo no local. Aqui já os policiais militares do 13º, assim como a inteligência, já realizam levantamentos em relação à execução deste jovem. Relatos que ele seria usuário de drogas. O fato que chama a atenção é que o carro utilizado neste crime é um palio de cor cinza, palio esse, que aparece em câmeras de seguranças, realizando também assaltos aqui nesta mesma região. Ao final da perícia, o doutor Marcos Pinheiro informou à nossa equipe que o Rodrigo foi atingido com pelo menos três disparos de arma de fogo na região da sua face. O que a gente escolheu é que tinha um palio com alguns elementos dentro do palio já rodando aqui no Parque Brasil. E quando a gente viu aqui no grupo, já tinha enfrentado um disparo nesse indivíduo. E que veio a obra. Só quem puder me dizer isso aí? Só sabe dizer que é Rodrigo. Mas a mãe foi pegar o documento. Quando a gente já tinha passagem pela polícia? Não, eu sabia não. Sobre a informação também que ele teria, há tempos atrás, feito um disparo de arma de fogo. Chegou essa informação? Para mim, não chegou não. Nossa equipe teve acesso a imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que este carro utilizado nesta execução passa. Vários homens saem correndo. O cidadão que está aqui em óbito não consegue correr, pois o mesmo há um tempo atrás teria sofrido um disparo de arma de fogo na perna e estaria com o problema. Então, esta falta de mobilidade deixou que ele ficasse para trás e fosse alvo desta execução.